Desfolhares Mal-me-quer, bem-me-quer, pétala-pétala, há poesia desfolhada pelo balcão do poema. Uma ideia de Sara Alfim. Poema Amor é o olhar total, de Fiamma Brandão. Amor é o olhar total, que nunca pode ser cantado nos poemas ou na música. Porque é tão só, próprio e bastante. Em si mesmo, absoluto, tátil. Que me cega, como a chuva cai na minha cara, de faces nuas. Oferecidas sempre, apenas, à água. Inês Zorro Sara Alfimim Marina Vaz Aconteceu, no balcão mais próximo do coração, O do poema O seu Bem-vindo Distrito de longaná, de face isso lamento. Aconteceu, no balcão mais próximo do coração. Aconteceu, no balcão mais próximo do coração, Amor é o olhar total, e até a água. Obrigado.